Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo Macabeus, capítulo 12. Concluídos esses tratados, voltou Lisias para junto do rei. Os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais com Timóteo e Apolônio, filho de Geneu. Bem como Jerônimo e Demonfonte. E além destes, o cipriarca Nicanor. Não lhes davam trégua, nem os deixava viver em paz. Por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia. Convidaram os judeus que habitavam entre eles e subiram com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender qualquer má intenção escondida. Mas parecia proceder seguindo uma decisão voltada pela cidade. Os judeus pacíficos, e sem suspeitarem, anuíram. Mas quando chegaram ao alto do mar, foram afogados em números de 200 pelo menos. Mãos, mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação. Convocou seus homens, depois de ter invocado a Deus. Justo juiz foi contra os carrascos de seus irmãos. E de noite até o fogo, ao porto, incendiou as embarcações e passou. Colocou a fio de espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesma estivesse fechada, afastou-se, mas com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, informaram de que os habitantes de Jâmia queria tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles. Atacou naquela mesma noite, incendiou o porto e a esquadra de Jerusalém, que dista 240 estádios. Podia-se observar o clarão do fogo. Percorridos já nove estádios no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre eles os árabes em número de pelo menos 5 mil a pé e 500 a cavalo. Travou um combate violento, mas com a ajuda de Deus, os soldados de Judas venceram-nos. Vencidos, os árabes lhes pediram paz. Prometia dar gado aos judeus e os auxiliaria de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles. Concluída, esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas províncias, Os sitiados mostraram ser excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançaram-lhes injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus, invocaram o grande senhor do mundo, Que, no tempo de Josué, derribou os muros de Jerusalém em cem arietes, nem máquinas de guerra. Depois, investiram furiosamente contra as muralhas. Uma vez, senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina A ponto de um tanque vizinho, com a largura de dois estágios, parecer cheio de sangue, que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estágios, chegaram a Caraca, onde habitavam os judeus chamados Tubianos. Não encontraram ali, todavia, Timóteo. Ele tinha se retirado sem ter conseguido nada, mas deixaram num posto uma guarnição muito forte. Doziteu e Sosipapro, que ou comandava tropas de Macabeu, foram atacar este posto fortificado E mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado, isto é, mais de 10 mil. Macabeu dividiu, então, seu exército e confiou cada um deles numa parte. Em seguida, foi contra Timóteo, acompanhado de 120 mil infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens Para o lugar chamado Carneum, porque era um lugar tornado inexpugnável, pelos desfiladeiras e de acesso muito fácil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, Porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos. Puseram-se imediatamente em fuga, desordenada, ferindo-se constantemente uns aos outros, E, transpassando-se com as suas próprias espadas, Judas perseguiu encarniçadamente esses malfeitores, Matando e massacrando até 30 mil homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Dositeu e de Sosipatro, Os quais pediu, com grandes instâncias, deixá-lo partir são e salvo, Porque tinha em seu poder os pais e mesmo os irmãos, da maior parte deles, que poderiam ser maltratados. Dava-lhes numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros sem fazer-lhes mal, E, com isso, soltaram-nos para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carneum e o templo de Atargates e massacrou 25 mil homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, Cidade fortificada onde habitava Lisias e gente de todas as nações. Jovens robustos, colocados em frente à muralha, defendiam-a valentemente, Enquanto dentro havia grande provisão de máquinas de guerras e projéteis. Os judeus invocaram o soberano, que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos, Tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25 mil homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, E 600 estádios de Jerusalém. Todavia, os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos havia usado de benevolência com eles. E os havia tratado com deferência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições para com os de sua raça. Em seguida, entraram em Jerusalém, porque a festa das semanas se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Gorgias, chefe militar da Idumeia. Este saiu-lhes ao encontro com 3 mil infantes e 400 cavaleiros. Travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Doze Deu, um dos cavaleiros de Baquenor, muito corajoso, apoderou-se de Gorgias. Retendo pela clâmine, arrastavam-o à força, fim de capturar vivo o maldito. Quando se precipitou sobre ele um cavaleiro da Trácia, que lhe decepou um ombro, e Gorgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam muito tempo, achavam-se fatigadas. Então, Judas sobrecou ao senhor que se mostrasse o aliado e os guiasse no combate. E começando a entrar, a entoar cantos na língua pátria, e lançando o grito de guerra, atirou-se subitamente sobre os soldados de Gorgias e obrigou-se a retirada. Depois disso, reunindo-se o exército, Judas alcançou a cidade de Odolã. E chegando o sétimo dia da semana, purificando-se segundo o costume, celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sobre a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâminha, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bem disseram, pois, a mão do justo juiz, o senhor que faz aparecer as coisas ocultas. Puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-o a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas para que oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que sua belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Parece que esse espírito de morte, parece que não tem fim. Mas, Deus, na sua bondade infinita, nos mostra que esse caminho é um caminho que ele não parou de acontecer. Ele continua acontecendo. A guerra do bem e do mal. Quantas pessoas mortas, imagina, recolhendo 25 mil homens mortos em um determinado momento. Quantas pessoas que estão mortas. E aqui, a gente vê também o espírito de enganação. Parece que a pessoa tem prazer de enganar, de mentir. Imagina matar todas essas pessoas afogadas. É uma guerra sem fim. Mas, aqui no final da palavra, o que eu acho muito bonito é o que acontece nesse final da palavra. Então, desde o versículo 38, Judas, então, ele alcançou a cidade de Odolã e, chegando no sétimo dia da semana, purificaram-se, segundo o costume, no celebrar ali o sábado. E, no dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos e percebeu que eles estavam fazendo um caminho totalmente errado, idolatrando um Deus no qual eles eram proibidos. Mas, veja que bonito. E, por isso, aqui nessa palavra, a gente vê, vocês vêem, todas as segundas-feiras, meia-noite, eu rezando pelo meu canal do Instagram, pelos mortos, pelas pessoas que vão morrer. E é correto rezar pelos mortos? Claro que é. Primeiro, pelo catecismo da igreja, pelos documentos da igreja. E, também, a própria missa reza pelos mortos. Então, é muito da vontade de Deus. E, aqui, ele confia, ele reza por esses mortos que viveram uma vida de pecado, que morreram em pecado, porque ele confia na misericórdia de Deus. Veja, mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piadosamente, era isso um bom e religioso pensamento. Eis, porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então, a gente tem que crer que existe o purgatório. Rezar pelas almas benditas do purgatório é um ato de caridade que a gente faz com as almas. Até porque elas não podem rezar mais por elas mesmas, mas nós podemos rezar por elas. E elas podem rezar pelas nossas intenções. Então, é maravilhoso quando a gente entende a dimensão do poder de Deus, da bondade de Deus. E uma ação de caridade nossa, pelos que já morreram, é algo que alegra muito o coração de Deus. Então, que hoje, o dia dedicado às almas do purgatório, toda segunda-feira, é um dia dedicado às almas do purgatório. Nós tenhamos um ato de caridade, rezar um terço, celebrar uma missa, fazer um jejum, uma penitência. Por elas, tenho certeza que você vai fazer novas experiências da bondade e do amor de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.